Fala galera, beleza? Estamos aqui no GTA V e hoje vai ser um episódio, gente, que a gente vai visitar duas cavernas, é duas, Mike? Duas, quiçá três, velho. Quiçá três. Olha. E ainda, um easter egg não, um detalhezinho que a gente vai mostrar aqui do game na nova geração. Então, bora lá. E, Alan, mostra a placa pra nós aí, velho. O que você tá indignado, velho? Ah, tá, beleza. A coisinha depois. Ó, gente, olha, ó, GTA V, Playstation 5, fala aí. De dia ficou bom? Porra, mano. Oxe, como assim? Me diga que alguém gravou de noite. Ah, eu não gravei. Não, não, no final do vídeo a gente volta, velho. É, faz o seguinte, galera, o negócio aqui trollou o Alan, a gente volta à noite pra mostrar pra vocês. Ó, repara bem agora nessa placa Vinewood. Repara bem. Eu vou até tirar minha face scan aqui, ó, pra vocês verem. Não vou tirar, não. Tá bem bonita essa placa, hein, gente? Tá bem bonita, hein, gente? Ó, vamos voltar aqui à noite, vocês vão ver o que que é podre. Não, não vamos falar. Putz, mas só falta voltar aqui de noite, tá linda a placa, né, velho? Será que é porque tava renderizando, gente? Ih, ó, acho que a galera não tá entendendo nada, né, velho? Mas é que assim, gente, a placa à noite tava com uma textura horrível, parecia tipo o Playstation 2, né, velho? Tipo aquelas garrafas lá que a gente viu lá no tiozinho lá. Tipo a cobra, né, velho? A cobra que o Alan mostrou pra nós, velho. É, cartolina. Aí na hora que o Alan foi mostrar agora, né? Tá super, ultra HD, né, velho? Nossa. Ultra HD, Ray Tracing. Os caras falaram assim, ah, os caras vão mostrar em vídeo, arruma logo essa placa aí, pegaram, arrumaram, né, bicho? É isso aí, hein? E ó, gente, Porsche. Bora, gente, bora. Bora. Vamos pegar um aviãozinho lá, deixa eu marcar aqui, ó. Avião? Eu já tô com uma nave aqui, Mike, você quer um avião? Uma nave? Olha que a nave. Uma vez o cara atua no carro dele, você quer pegar outra coisa, Mike, me ajuda. Vem cá, velho. Não, é porque assim, ó, se a gente pegar o helicóptero vai ser mais rápido pra gente visitar as áreas, velho. E a gente vai poder voltar rapidão pra mostrar a placa podre também, né? Ó. Hum. Ok, então, vou parar de gastar meu dinheiro com um carro luxuoso. Pode ver, o Michael pegou o meu carro e, ó, foi embora, tá nem aí, cara. Foi embora, mano, esse carro é muito bom, velho. Ó, corre mais do que o meu que eu paguei 3 milhões, como assim? Pior. E esse carro aqui é de graça, hein? Eu peguei na rua. Nossa, como desliza. Chega aí, gente, vamos pegar o helicópterinho aqui. Ó, mas essa pintura camaleão tá fora de série, né, velho? Essa pintura... Aperta a bolinha aí pra você ver, mano. Aperta aí, velho. Essa pintura camaleão já tinha no PS4? Não, né? Não, é exclusivo, eu acho, né, na verdade. É pra mostrar o ray tracing, cara, lá, ó, ó, ó. Você olha assim, ó, brilha, tal, igual aqueles carrinhos que você colocava no freezer, assim, mudava de cor, né? Ô, eu lembro disso, né? Ô, vamos com outro helicóptero, Mike. É verdade, é verdade. Outro é mais rápido. Eu não sei se eu contei pra vocês alguma vez essa história. É... Alguém de vocês aqui tinha aqueles cavaleiros do zodíaco bonequinho? Tinha. Sim, nossa, né? Você tinha? Tinha. Você lembra de um episódio que o Camus de Aquário fazia um caixão de gelo pro yoga? Sim. Não. Eu lembro. Ah, Mike, então você estragou minha piada. Ô, cinco estrelas, por quê, velho? Que isso? Oxi! É porque aqui é uma zona de proteção, né, cara? É uma zona de proteção militar, Mike. Corre, velho. Peraí, deixa eu chamar o Lester aqui, calma. Não precisa ficar nervoso. Vai dirigindo com cuidadinho aí. Isso é muito bandindinho, velho. Mas como assim, velho? É, a gente sempre roubou esses helicópteros aqui, nunca deu nada. Bandindinho? Bandindinho. Ó, aqui... Eu não conheço de verdade. Ô, excelência, volta a piada aí do yoga, velho. Eu quero saber qual que é o... Então, é tipo assim, é tipo a piada do cenourinho, mas mais leve, né, galera? Ah, meu Deus. Eu vou contar mais ou menos pro Mike. O Camus de Aquário, que é o... Assuntos Geek, galera. Aí sim. Ele que ensinou o yoga a mexer com o gelo. O cisne. Sabe quem é o yoga, né? O loiro. Sim, é. Aí ele não tem aquele golpe lá, pó de diamante? Ixi, aí eu já não vou lembrar, velho. Ele fica jogando aqui as gelinhas, pó de diamante, ou só o que. Caraca, você era vicioso mesmo. Você tá estragando a minha piada, Mike. Fala que você conhece, mano. Você lembra disso? Claro que eu lembro, meu. Pó de diamante, que é o pozinho lá. Inclusive, coloca aí na tela a edição. Não. E aí o Camus de Aquário, ele tinha aquele golpe que era a execução Aurora. E ele jogava um gelo e a pessoa ficava congelada pra sempre. Ô, mais que isso. Desce. Galera, chegamos do nada aqui na caverna. O Excelência vai começar a piada de novo, que vocês nem escutaram o começo. Olha aqui a localização, né, velho? Porque eu vejo alguns vídeos assim no YouTube que não tem localização, né? Aí eu fico um tanto quanto bolado, né? Ah, vou mostrar. Gente, olha essa água que bonita. Nossa, é bem grande. Caverna em 4K, hein, galera? Que isso. Pega isso, Alanta. Nossa, velho, é só isso? Só isso? Puts, velho. Mas tem mais, velho? Você calma, hein? Ó, tem uma, tem um. A piada do Yoga aí, velho. É porque quando a gente estiver no GTA 7, galera, a gente vai querer mostrar, né? Vamos explodir ela pra ver. Vai, velho. Nossa, que vândalo, cara. Pra que isso? Censa aí. Uou! Minha nossa, vambora, galera. Olha, pegou o fogo certinho ali, cara. Que legal. Fez uma fogueirinha. É, velho. Vai da frente. Beleza. Bora. Tá. Você quer que continue contando a história do Yoga, né? Conta, Excelência. O cara tá enrolando aí, ó. Meu Deus do céu, velho. Conta aí, velho. Dei o Yoga, velho. Então, tem um episódio... Ah, quem que entendeu, entendeu? Vai. Que o Camus de Aquário, ele joga essa execução Aurora no Yoga, e o Yoga fica preso dentro de um caixão de gelo, pra sempre morre. Sim. Daí, eu pedi pra minha mãe comprar pra mim o Camus de Aquário, e eu já tinha o Yoga. Só que naquela época, não sei agora, esses bonequinhos eram caros pra caramba. Era. Sim, sim. Ah, era essa a piada? Não. Ah, era caro. Não. Sabe o que eu fiz? Pra ficar igual o... Eu fingi que o Camus de Aquário tacou a execução Aurora no Yoga, e congelei o Yoga. Coloquei ele dentro de um copo com água e deixei ele no freezer, dois dias. Caraca. E aí estragou o bonequinho. Óbvio, né, velho? Oxi. Nossa, velho. Pai, eu falei assim, o que você fez com o bonequinho? Pai, me fez execução Aurora, oxi. Oxi. Ah. Não assiste o desenho, mano. Uau, merecia ou não merecia uma escintada? Fala aí, velho. Fala aí, velho. Não, já que estamos... Peraí. Merecia sim, velho. É, então. Caro pra caramba os bagulhos, velho. É, mano, os bonequinhos na época, tipo, era assim... Vamos dizer, era massa aqueles bonequinhos, hein? Mil reais o bonequinho da case aí, mano. Viu? Agora deixa eu contar uma história também que é parecida com essa, velho. Não vou julgar porque eu fiz coisa pior, velho. Ah, então. Imagina, imagina. Na minha época, talvez na sua também, talvez na do Mike, tinha um desenho que se chamava Cybercop. Não sei se você lembra. Ah, sim. Não, tinha de um assim, né? Que tinha uns bonecos que eram Júpiter, Marte, os robozão. Saturno, aham. Então eu ganhei um, que era o Júpiter. Grandão, assim, desse tamanho, assim. O Júpiter era o vermelho. Isso. E um dia eu fui no parquinho e enterrei ele, velho. E perdi o boneco, velho. Enterrei no... Por que você fez isso? Tem que ter uma motivação. Ah, não. Não, eu simplesmente brinquei, enterrei e perdi, velho. Fui lá cavar e não achei mais. Daí eu fui contar essa história pra minha mãe. E ela, ah, eu lembro, não sei o quê. Deu. Deixa eu ver se eu acho aqui no Google uma foto do boneco. Achei mil reais. Ah, pega, velho. Perdi mil reais na infância, gente. Como assim? E você fez parte da minha infância, hein, cara? É raro hoje em dia. Cara, eu não sabia que Cybercop tinha boneco, velho. Tinha, velho. E Samurai Warriors também, velho. Esse aí eu brincava e raspava a cabeça deles no chão pra ver que eles estavam machucados. É sério. Que isso, velho. Chegamos. Caraca, velho. Caraca, velho. O que que tinha, velho? Tinha a biracinha. Eu não vi nada, velho. Chegamos, pessoal. Outra caverna aqui no GTA V de nova geração. Bonito, velho. Tem um boneco aqui, gente. Tem. Tem? Eu vou pegar o boneco aqui, ó. Pega aí, ó. Nossa, tem uma cabeça de... Achei o bonequinho do Alan. Aqui, ó. Ó. Já tava enterrando nas cavernas, né, Alan? É o Cybercop, velho. É, mano. O que que tá escrito ali? See the eye. Ajuda aí. Mano, tem um chifrudo aqui, gente. Ele tá meio bizarro esse negócio, hein, velho. Tá lá onde? Então vamos lá para a última e... Dá licença, licença. Obrigado. Ô. Só que eu... Eu não marquei, velho, o lugar da placa lá. Não sei onde que é. Que placa? É na principal, né? Galera, vai lá no vídeo do Alan e comenta. Você fez parte da minha infância. Eu, mas a gente não ia na caverna que tinha aquela caverna grandona lá? Estamos indo agora. Caraca. Você também é o perdido, mas vai tomar um café. Eu também vou tomar aqui. Oi, Silêncio. Você não falou que iria vídeo de oito minutos? Você já tá em vinte aqui. Eu não falei que ia calar a boca. Falou, mano. Falou, mano. Falou que ninguém assiste. Galera, mas é uma verdade, galera. Eu tava vendo aqui no meu canal. Eles falam, ai, quero vídeo de meia hora. Mas todo mundo só assiste oito minutos. É, pessoal. Vamos deixar o videozinho rolando enquanto a gente tá almoçando, né? Igual o meu filho falou num vídeo que eu tava gravando com ele ontem. Oxe, os vídeos são muito bons pra dormir, velho. Como assim? Pra dormir, velho? É, mas fez os skills e meus vídeos pra dormir. Estamos chegando, gente. Olha. Estamos chegando numa mina. Não, sério, galera. Dá uma focada na fumaça do helicóptero aqui. Top, velho. Olha. 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 O Alan, você vai por título de fumaça em 4K, né? Olha, velho. É, velho. Mais podre que aquela cobra do Alan não tem, mano. Tá feio, velho. Caiu de cara, hein, velho. Chegamos. Muito obrigado pela carona, Mike. Ó, tem bonequinho aqui também, gente. Peraí, essa entrada precisa explodir, né? Sim, mas não explode ainda, velho. Vem cá, vem mostrar o bonequinho. Ó o bonequinho ali, velho. Nossa, mano. Eu lembro que no PS3 a gente colocou que aqui tinha um Creeper. Ai, que mentiroso, né? Eu junto. Eita. Olha essa caixinha, parece aquelas do Resident Evil 4, velho. Parece que eu amo, velho. Que você vai quebrando. Ah, deve ser um easter egg. É, eu acho que é, velho. Uma hill ali também, ó. Só que essa não quebra. Vem aqui pra gente fazer uma tumbnail, por favor. Por favor. Tem até uma par aqui, ó. Ó, a par aqui, ó. Não, aqui é escarrada. Nossa. Explodiu. Gente, tem uma marca de sangue aqui, gente. Olha só, acho que é... É tua. É um easter egg também. Gente, agora é sério. Esse daqui é um easter egg do Chaves, né? Do Chaves? O barril aqui. Não, é do Resident também, velho. Ó, ó. Mas é que nem estraga minha piada, velho. Olha bem aqui no meu lado direito. Vê se não é o Slender. Tira essa luz daí, velho. Ah, ô. A gente tava vendo o Slender. De repente aparece uma mangueira. Oxe, nada a ver. Slender. Pô, fica louco, velho, com esse negócio aí. Cadê o Slender? Você tá atrapalhando. Aí, ó. Nossa. Caraca, agora eu achei que era o Slender mesmo, cara. Que medo. Fica massa vermelho, hein, ó. Pô, não tem aqueles flare, né, velho? Ah, eu acho que eu consigo, velho. Pera aí. É. Não adiantou muita coisa, não. Não tem? O carinha tá ali? Aqui, às vezes, ele não tá, né? Não tá. Não tá. Não tá offline. Deixa eu ver. Não, no multiplayer tem também. Eu lembro que a gente mostrou já. Mas é aleatório, né, velho? Não é sempre. Aleatório? É. Ó, era pra ele estar aqui, ó. Ô, Mike. É, na verdade é só no single, né? Será? A gente viu uma vez no multi, não viu? Será? Não é, mano. Ou a gente também chegou igual o bobo aqui e falou, olha, aqui era pra ter um... Os barril tem coisa dentro, ó. Tem o quê? Tem suprimentos? Tem líquido, ó. Vazando, ó. Caraca, velho. Olha a mancha que vai no chão. É ouro? Ouro líquido? Ouro líquido? Ouro dos tolos? Cadê? Cadê, velho? Aí, ó. Tá saindo líquido pra você, velho? Ah, um monte. Ah, agora tá. Verdade. Não é inflam... É inflamável, velho. É inflamável, velho. Nossa. Que louco, mano. Lá pegou no outro. Cara, que bonito o azul do fogo, velho. Nossa, como eu me impressiono fácil. É verdade. Mas silêncio, o que você tá fazendo aí, velho? Eu tô vendo... Eu tô vendo... Ver se o cara não tá aqui. Eu acho que é a mesma coisa daquela mulher lá que tá afogada lá. Não dá pra ver. Faz pegar fogo aí, velho. Ó. Nossa, velho. Nossa, que bonito. Não, sério, que bonito, cara. Olha isso. Bonito mesmo, velho. Eu acho que você também tem o fogo em 4K, né? Eu não quero ficar em chamas ali, velho. Eu quero, peraí. Eu quero. Agora sim, velho. Agora você pode soltar o seu bordão, né, velho? Seu bordão. Ô, eu acho que era lá pra esquerda, velho. Não era pra cá, não. É, velho. Eu tenho caminho pra esquerda e pra direita. Então, tem mais uma encruzilhada aqui. De repente ele podia tá lá. Ó, vira pra esquerda. Gente, a gente vai se perder aqui, mano. Ah, velho. Ah, nossa. Eu vi, cara. Ele esperou você virar de costas, mano. Que covardão, velho. Nossa. Eu nasci numa montanha aqui, velho. Que podre. Tem como chamar um helicóptero novo? Nossa, tá aqui lascado, hein, velho. Claro que tem, velho. Você pode tudo nesse jogo, velho. Por isso que ele é um sucesso, né? Oi. Por isso que ele foi lançado em 2010. É, Meriwether, né? Vou chamar aqui um helicóptero, gente. Relaxa, moço. Bora. Em 2013? Sério, mano? Helicóptero de carona. Eu me joguei, velho. Ah, tá de sacanagem, Mike. Não. Eu acho que é minha cara, mano. Por que que você chegou, Excelência? Não, não sou. Calma, gente. Eu estou sob controle agora. Sou copiloto. Não, eu... Eu vim falar isso, velho. É pra você controlar o negócio. Copiloto. Assumiu. Excelência, por lá na estrada, velho. Tem perto do laguinho ali, ó. Aham. Nossa, caraca. Foi sem querer, velho. Juro. Mano, esses caras... Esses caras estão de brinques hoje. Não é possível, velho. Cara, eu passei a hélice no Mike, velho. Cortou até o que não deveria. Cortou mesmo? Olha, mas... Vem me buscar aqui agora, velho. Vou aí, velho. Só pegar o... Calma. Primeiro eu. Olha o galinho. Como se estivesse ouvindo uma música lá dentro. Me ajuda. Olha lá. Ele tá sentindo a vibe, né, velho? Tô curtindo um som aqui, velho. Ele tá na vibe ali, ó. Pousa aqui, ó. Pô, velho. Onde você... Calma, calma. Tá pegando. Bora, Mike. Oxi, tá com medo, velho? Tá com medo? Vai, Mike. Agora vê se... Vai no outro. Vê se para com palhaçadinha agora, Mike. Bora. Vai lá, velho. Vai lá que... Aí o Mike volta pro helicóptero. Cinco estrelas de novo, mano. Ah, mas... É que não acontecia isso antes, velho? O que é isso, mano? Bora. É aqui? Não, não é aí. Vai andando aí, velho. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Calma, velho. Nossa senhora, velho. Que isso? O cara ficou bravo, velho. Não, não é. Ficou bravo mesmo, velho. Não é pra cá, velho. Ah, então pula. Pula, 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 pula. Não era aqui, não, velho. Ah, morri. Nossa. Ó, não era aqui, mas parecia, mano. Era aqui, assim, ó. Johnny Tung. Olha na rua da nossa casa, velho. Pega um carro aí, velho. Olha aqui, eu pego... Ah, você nem ficou bravo, viu, Mike? Cuidado aí, vai batendo você. Eu não fiquei bravo, não, velho. Aqui, 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 aqui. Vocês estão querendo me... É? Vocês estão querendo me denegrir, é isso. Eu peguei um carro. Pega um carro aí, gente. Eu peguei aqui. Dá licença, muito obrigado. Desculpa, depois eu te devolvo. Oxi. Oxi, todo mundo pegou um carro. É, chega aí, ó. Era aí em cima, certeza, Mike. Acho que não era aí, não. Não é aí, não, Mike. Não é aí, não, Mike. Eu acho. É que sim, é que sim, é que sim. O cara é brabão, velho. O cara surtou, velho. Para com isso, mano. Foi só o jeito de falar, só. Excelência surta no meio de gravação. É, mano. Acho que não era aqui, não, mesmo, velho. Ah, é por aqui, sim. É por aqui, sim. Gente, vai amanhecer, a gente... Vai amanhecer e o Alan vai ficar com mentirosão. Cadê a parte de minewood? Eu vou onde eu acho que é, velho. Falou para vocês aí. Não é que não, Mike. Você está perdido. Não, calma, velho. Ah, acho que... Que egoistão, mano. Está vendo, Mike? Achei, achei. Aqui onde eu estou. Hum... Calma, não dá a boca. Está bonita, velho? Hum... Galera, nem venho para cá, velho. Eu acho que você passou por um mentirãozão, hein, mano. Nossa. Não, cara. Ela está feia, está feia. Olha aí, gente. É uma bosta, é. Olha... Está uma porcaria, velho. Gente, dá um zoom aí, mano. Dá um... Eu vou colocar o... Compara, gente, com o começo do vídeo lá, que eu mostrei. Nossa, cara. Volta lá, volta lá. Ih, não... Galera, não olha com o celular e dê zoom. Aliás, pega o celular e dá zoom, velho. Dá o zoom e tira o zoom de novo para você ver, velho. E tira o zoom. Ele buga, velho. Como é que tira... Hum... Com o zoom fica bonito. Sem zoom fica feio. Com o zoom fica bonito. É, tudo depende do observador, né, gente? Ah, galera. Vou pedir reembolso do meu jogo, né? Aí, ó. Está vendo? Isso aqui é uma palha assada, hein, velho? Palha assada, mano. Oxê. Lastimável, hein? Viu? Mas se chegar perto andando, ele não buga, né? É só com o zoom, né? Ué. É a mesma história do foguinho do helicóptero lá. Sério? É, se estiver longe, fica bom. Se estiver perto, não. Se estiver perto, fica bom. Se estiver longe, fica ruim, né? Exatamente. Nossa, não acontece nada. Ô, Alan. Oi. Lembra desse easter egg que você mostrou aqui uma vez? Daquela música da... Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ô, Alan. Você pode mandar esses ataques, velho. Ô, Mark. A placa podre de Vinewood. Esse vai ser o título do vídeo. É, é, é isso. Ah, uuuh. Valeu, excelência. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, gente, Mike. Valeu, galerinha. Uh. Valeu. Falou. Falou.